Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Nunes, advogado, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, cartão de crédito consignado. Mas antes, deixe seu like, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida, compartilhe esse vídeo. Eu agradeço. Bom, todos sabem e acreditam que é um empréstimo consignado. Você pode comprometer até 30% da sua renda para ter um empréstimo consignado, se você for funcionário público, aposentado ou pensionista do INSS. O empréstimo você pega com um banco e o banco desconta direto na sua folha de pagamento. Desconta já na fonte. Pois bem, foi-se criado o cartão de crédito consignado, ou margem de crédito consignado, que seria um acréscimo de mais 5%. Você pode ter um cartão de crédito, gastar esse cartão de crédito, e esse valor é descontado desse 5% a mais que você pode utilizar comprometendo assim a sua renda. Mas o que que eu vejo que está acontecendo muito? Eles, os bancos estão se utilizando de má-fé, na meu entender, má-fé, para conduzir os consumidores a erro. Estão transformando essa modalidade de cartão de crédito em um empréstimo de cartão de crédito consignado. Ou seja, você vai até uma casa de crédito, querendo um empréstimo consignado, e eles te oferecem esse cartão de crédito consignado, que basicamente tem um juro um pouco mais barato do que o normal. Mas qual é o grande problema? Digamos que você pegue R$1.000 em, sei lá, 10 parcelas de R$110, só que o banco vai te entregar os R$1.000, e pela lógica ele deveria descontar os R$110 para ir pagando esse empréstimo de cartão de crédito consignado. Mas não é isso que ele faz, ele desconta apenas o mínimo, porque ele não te dá o valor correspondente aos 5%, ele te dá um valor superior àqueles 5%. Então, o máximo que ele pode descontar é 5%, e esse máximo sempre vai ser o mínimo da parcela. Ou seja, é uma dívida impagável. Imagina, é a mesma coisa com o cartão de crédito comum. Imagina que você tem um cartão de crédito comum, vê uma fatura de R$500, você não tem condições de pagar, e paga aquele mínimo, que eu acho que é R$50, no próximo mês, vai vir os juros desse R$1.000 e mais a fatura daquele R$1.000. E daí você paga de novo o R$1.000, vai ficar mais juros, ou seja, é uma bola de neve atrás da outra. E infelizmente, a jurisprudência, ela não está sendo favorável para o consumidor. Porque ao meu entender, ninguém vai fazer esse tipo de empréstimo, que é extremamente oneroso. Imagina, se você vai obter um cartão de crédito e só vai ter a intenção de pagar o mínimo. Você paga o mínimo, não está apertado. Um mês lá, que deu algum problema, você ficou apertado, você vai pagar o mínimo. Mas infelizmente, não. Infelizmente, esse contrato já é todo orquestado para que você pague somente o mínimo. E vai rolando dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida. Empréstimos que eram para durar aí 24 meses, já tem 10, 15, 20 anos. E por ser ali 5% apenas, às vezes é valor baixo, valor de R$100, R$200, R$300. E muitas vezes o consumidor não se toca nisso. Depois de 5, 6 anos que ele está pagando a fidareira, ele se toca a outra. Eu fiz empréstimo, empréstimo não acabou ainda, que é isso. Daí ele vai atrás da informação e ele descobre que é uma dívida impagável. É o rotativo do cartão de crédito. Ele nunca pagou o capital, ele sempre pagou o juro. E esse juro, em 5, 6 anos pagando, isso aí vai dar 2, 3 mil por cento a mais do que o capital. E a jurisprudência está entendendo que o pacto de Santos Servanda, o contrato faz lei entre as partes. Então, esse tipo de empréstimo, se você em uma situação estiver apertado e queira pegar esse empréstimo, tudo bem, você pode pegar. Só que você tem que se lembrar o seguinte, você precisa pagar por fora o valor. Você tem que ligar para o banco, pedir um boleto, eles te mandam o boleto e você pagar por fora. Porque se você deixar descontar o seu salário, eles vão descontar apenas o mínimo. E isso vai acumulando juros sobre juros, juros sobre juros e vai se tornar algo impagável. A jurisprudência tem dado alguns casos procedentes para o consumidor quando a margem ainda é positiva. Ou seja, você pode comprometer até 30% da sua renda e depois que você comprometer esse 30%, você pode comprometer mais 5% com esse empréstimo de cartão de crédito consignado. Então, quando acontece que você tem lá, por exemplo, apenas 10% da margem comprometida e ele é oferecido e você aceita esse cartão de crédito consignado, a jurisprudência tem entendido que é uma má fé do banco porque esse empréstimo, em tese, ele não é. Mas dessa forma que eu acabei de explicar, ele se torna mais oneroso para o consumidor do que o empréstimo consignado comum. Então, apenas nesses casos que a jurisprudência está dando procedente para o consumidor. Portanto, quando você for fazer um empréstimo de cartão de crédito consignado, você tem que ficar atento que é essa modalidade. Uma modalidade de cartão de crédito que você vai pegar o dinheiro, você nem vai ver o cartão de crédito, cartão de crédito nem vai existir, deveria existir. Mas não vai existir, eles vão te dar o dinheiro, você vai sacar o dinheiro, vai aposentar na sua conta e vai vir apenas descontado o mínimo. E você deve, no próximo mês, ligar para o banco, pegar o boleto e pagar integralmente a parcela. Daí sim, será um empréstimo satisfatório, porque eles vão descontar apenas o mínimo. E o mínimo, ele acumula mais juros. Você paga R$100,00, mas o próximo mês é pagar R$200,00 de juros e assim vai. Ou seja, você vai ficar pagando 10 anos, 20 anos, um empréstimo de R$5.000,00, R$2.000,00, R$3.000,00 e ainda vai ficar devendo para o banco. Ok? Fique atento. Um termo de adesão de cartão de crédito consignado é furado. Meu conselho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.